Hoje é dia de bater no peito e dizer hoje tem Goiás, hoje tem Goiás e craque, craque em Goiás lá em Catalão Seria o Goiás o time que mais viaja nesse início de campeonato goiano? Mais de mil km rodado, quinta rodada do campeonato goiano, craque em Goiás, Goiás e craque é hoje às 7 horas E mais informações depois da vinheta Seja muito bem-vindo Esmeraldino, seja muito bem-vindo Esmeraldina Esse é o canal do Sintonia Esmeraldina, a sintonia entre você e o Goiás Se é a primeira vez que você está aqui neste canal, seja muito bem-vindo Te convido a se inscrever no canal, deixar o seu gostei, que aí você incentiva nós da mídia Esmeraldina Mídia independente Esmeraldina, feita de Esmeraldino para Esmeraldino Para que o nosso conteúdo chegue a mais Esmeraldinos cada dia mais O canal que mais cresce no YouTube, o canal Esmeraldino que mais cresce no YouTube Sintonia Esmeraldina, análises, opinião, informações, programas ao vivo Toda segunda-feira, a live verdão que é feita para você O canal que é feito para você, Esmeraldino Te convido também a conhecer os nossos parceiros, aqueles que incentivam e acreditam aqui No trabalho do Sintonia Esmeraldina para continuar produzindo conteúdo para você, Esmeraldino A xpro365.com, a sua casa de apostas A Conceito Goiás, que tem uma linha de vestuário totalmente licenciado com produtos oficiais do Goiás Bonés, camisetas, tudo isso você encontra na Conceito Goiás A Shopping do Escritório tem uma linha completa de imobiliário para escritório E também para você que faz o seu home office E o Portão 62, que é um espaço totalmente temático, dedicado a esporte Para você assistir aquele jogo de basquete, futebol, futebol americano Com seus amigos, um espaço totalmente temático, dedicado ao esporte aqui em Goiânia Fica lá no Setor Marista, próximo ao Bahrein Começando mais esse vídeo, trazendo informações do jogo de hoje Crack Goiás, às 7 horas da noite, abrindo a quinta rodada do campeonato goiano Goiás que vem de vitória contra o Iporá, 2x1 com time alternativo A expectativa é que Guto Ferreira também leve um time alternativo para Catalão Goiás que já está em Catalão, aguardando o horário do jogo Trazendo mais informações para análise aqui deste confronto Da quinta rodada do campeonato goiano de 2023 Crack e Goiás O Crack é o segundo colocado e o Goiás que é o terceiro colocado Ambos estão com 7 pontos na tabela Então hoje, 7 horas da noite, tem Crack e Goiás E no oferecimento da X-Pro365 Eu te apresento as odds aqui As cotações para o jogo de hoje, às 7 horas da noite Então até o momento, o time da casa, a vitória do time da casa está pagando 3.76 Para o empate está pagando 2.74 Para fora que é 1.94 Se você for apostar no Goiás, seu retorno sobre o valor apostado é de 1.94 Então você vai entrar no site que está aqui Tem um link para você fazer a sua aposta, registrar o seu bilhete E passar para nós o Sintonia Esmeraldina fazer o registro e te mandar o seu bilhete Se você fizer a sua aposta, mande esse código Quando você fizer, no site vai aparecer, você selecionou o resultado Clicou em finalizar, vai aparecer uma telinha assim para você Com esse PIN, você vai mandar esse PIN para nós No Instagram do Sintonia Esmeraldina Para que a gente possa fazer o registro do seu bilhete Então aposte no Goiás, aposte com a X-Pro365 O árbitro do jogo, a arbitragem do jogo Fica por conta de Ozimar Moreira da Silva Jr Assistante número 1 é Edson Antônio de Souza E assistante número 2 é o Hugo Sábio Xavier Correia O Ozimar Moreira que apitou o clássico do final de semana Entre Vila Nova e Atlético, empate em 2x2 A postura dele com os jogadores do Atlético me deixaram um pouco de olho em pé Porque ele foi muito passivo com os jogadores do time do Atlético E deixou o jogo correr um pouco ali Mas vamos ver como que vai ser a arbitragem Que vem errando bastante contra o Goiás Vale a ressalva A transmissão do jogo fica por conta da Azon Que vem transmitindo todos os jogos do Goiás No Campeonato Goiano A Azon que tem o plano de R$39,90 para duas telas Se você quiser dividir com um amigo Você divide aí, cada um paga um pedaço E usa aí o acesso para assistir o jogo do Goiás com a Azon A Azon tem uma parceria com o nosso futebol É um canal de Pay Per View, a assinatura dele é R$14,90 Mas ele está com acesso livre nessas operadoras Na Claro, na Sky e na DirecTV Até o dia 26 de janeiro Está com acesso livre, acesso gratuito Nessas operadoras de canal fechado A partir do dia 26 vai ser R$14,90 A assinatura do nosso futebol O nosso futebol que também transmite o Campeonato Goiano Em parceria com a Azon Trazendo aqui o histórico do confronto entre Crack e Goiás Crack e Goiás se enfrentaram em 75 partidas Sendo 41 vitórias do Goiás 13 vitórias do Crack e 21 empates Sendo 129 gols marcados pelo Goiás E 75 gols marcados pelo Crack Já com o mando de campo do Crack Foram 38 partidas com 10 vitórias do Goiás 11 vitórias do Crack 17 empates 41 gols marcados pelo Goiás E 47 gols marcados pelo Crack O Crack leva vantagem sobre o Goiás Jogando em Catalão Comando de campo do Crack Então é um confronto equilibrado Quando se trata dos jogos fora de Goiânia Os dados são do futeboldegoiás.com.br Aqui o estádio onde o Goiás vai jogar hoje É o estádio Genevino da Fonseca Que tem capacidade para 8.500 pessoas O gramado do estádio de Genevino da Fonseca Vem sendo criticado ao longo do tempo Parece que houve uma certa melhora Mas ainda assim é um gramado pesado Um gramado difícil Ainda mais nesse início de ano Que a gente tem sempre chuvas Chuvas recorrentes Acaba que o gramado fica um pouco mais pesado Fica uma lama Então vamos ver aí como vai ser o gramado Durante o jogo de hoje Às 7 horas da noite No estádio Genevino da Fonseca Crack e Goiás A tabela do jogo Goiás e Crack Crack e Goiás Abrem a quinta rodada É o primeiro jogo O jogo era para 6 e meia Depois foi remarcado para 7 horas O Atlético é o primeiro colocado Em seguida vem Crack, Goiás e Goiânia Com 7 pontos Depois Aparecidência Goianésia e Vila Nova Aparecidência Goianésia e Vila Nova com 6 pontos Anápolis Iumas com 5 pontos Morrinhos com 4 E Porá com 3 pontos E o Grêmio Anápolis ainda não pontuou Queria falar aqui O Grêmio Anápolis Ele não vence o campeonato goiano Desde a final do campeonato de 2021 Ele não venceu no ano passado Não venceu até aqui Que fazem do Grêmio Anápolis Que foi campeão goiano de 2021 Sobre o Vila Nova A campanha do Crack até aqui Na primeira fase Foram 4 jogos 2 vitórias 1 empate e 1 derrota Campanha semelhante à do Goiás Só que ele teve um ataque mais positivo Marcando 6 gols Com 6 gols marcados 4 gols sofridos O Crack começou com boa vitória Sobre o Goianésia fora de casa Ganhou de 3x1 Depois dentro de casa Venceu e Porá por 2x0 Pois empatou com o Vila Nova em casa E perdeu para o Anápolis fora de casa O Crack que não vence a 2 jogos Vem aí enfrentar o Goiás A campanha do Goiás Também é de 4 jogos 2 vitórias 1 empate e 1 derrota 5 gols marcados E 4 gols sofridos O Goiás começou com vitória Sobre o Aparecidense Perdeu para o Atlético Empatou com o Anápolis em casa Venceu e Porá fora de casa Por 2x1 O Goiás que marcou gols Em todos os jogos Do Campeonato Goiano E nos últimos 3 jogos Sofreu gol Só não sofreu gol No jogo contra o Aparecidense Nos demais jogos Sofreu pelo menos 1 gol Como a expectativa é De um time alternativo Não utilizando aqueles times Que a gente dava Aquele time que a gente dava Como titular Que prevaleceu Nas 3 primeiras rodadas Do Campeonato Goiano Eu também escalei Um time Com semelhanças Do jogo contra o Iporá Fiz algumas alterações Mediante ao que Eu espero que Aconteça no jogo Contra o Crack A entrada do João Paulo No lugar do Carlos Maia E a entrada do Alisson No lugar A entrada do Alisson No lugar do Diego Gonçalves Você vai me desculpando aqui Porque está aqui Dois Alisson Mas aqui É o Palacios Então o Goiás Nesse primeiro desenho Tadeu, Bruno, Melo, Edu e Anselto Felipe, Johnny, Lucas João Paulo e Alisson João Paulo e Palacios Alisson e Brenner Esse esquema Um pouco mais Com controle de bola No meio campo Que seria interessante demais Se o Guto Ferreira Utilizasse esse esquema Que também permanece Com Tadeu, Anselto, Edu, Maguinho E Bruno Melo Felipe, Johnny, Lucas Zé Ricardo Estão com 3 volantes Palacios Como o Camisa 10 Na armação Ali mais pelo lado direito Alisson e Nicolas Olhando assim Para o time Que terminou Segundo tempo Contra o Iporá Seria interessante Ver o time Com esses 3 jogadores De meio campo 3 volantes Com um bom passe Ambos tem um bom passe Bom controle de bola Seria muito interessante Ver o Goiás Jogando com esse esquema Olhando as próximas rodadas No próximo domingo Tem Clássico Na Serrinha Os ingressos Já estão sendo vendidos Vamos começar a falar dele Após o jogo Contra o Crack Que gera uma tensão Gera uma ansiedade Goiás e Vila Que é o Derby do Cerrado Depois vamos enfrentar O Iumas O Grêmio Anápolis E o Goianésia Tudo aqui na região De Goiânia Porque o Iumas Aqui pertinho 40km de Goiânia A gente já está lá Em Iumas Então a viagem Já é um pouco menor Trazendo um pouco De opinião Sobre o que esperar De Crack e Goiás Hoje Espero que o Goiás Mesmo com o time alternativo Desempenhe um bom futebol Assim como foi No jogo Contra o Iporá Que começou O Goiás Com aquela predominância Ali nos primeiros 25 minutos Sem dar chances Para o Iporá Espero que Goiás Consiga repetir isso E repetir por mais tempo Uma coisa que eu não quero Que Goiás faça É de reduzir o ritmo Baixar as linhas E esperar o time Do Crack No seu campo Caso o Goiás Esteja com a vitória O Crack Ele vai ir para cima Do Goiás Porque ele é o mandante E também É um time Que tem um bom nível Técnico Dentro do campeonato É o segundo colocado Hoje do campeonato Então é um bom teste Para o time do Goiás Seja o titular Seja o alternativo É um bom teste Para o elenco Do Goiás E um bom teste Para o Guto Ferreira Mostrar as suas ideias Então eu espero Que o Goiás Possa ter uma performance Maior Já para chegar Com moral Para o Clássico Espero que o Goiás Consiga uma vitória Uma vitória tranquila Uma vitória convincente Diferente dos últimos resultados Onde o Goiás Passou certo aperto Durante o jogo Contra o Anapos A bola não entrou Então eu espero Que o Goiás Faça aí É igual o Carlão Falou esses dias Eu queria que o Goiás Ganhasse de 3 De 2 Gols de diferença Porque todo mundo ganha O Goiás ainda não fez isso Ainda O Goiás ganhou Sempre com resultado Somente o resultado Com diferença mínima De 1 gol Então a gente espera Que o Goiás Possa fazer um placar Mais elástico Não menosprezando A equipe do Crack Mas sim Para que o Goiás Tenha grande confiança Ganha mais confiança Dentro do seu futebol Mas se o Goiás Mesmo conseguindo Um resultado mínimo Mas mostrando Bom futebol Já basta Porque já deixava A gente mais confiante Então a gente espera A vitória Mas sabe que o jogo Vai ser difícil Como no histórico Do confronto Lá em Catalão É sempre jogo difícil E jogo equilibrado Em 2022 Quando o Goiás Enfrentou o Crack Nas quartas de final Do campeonato goiano Foram dois resultados De 3x0 3x0 Lá em Catalão E 3x0 Aqui na Serrinha Mas o Goiás Já estava mais encaixado Mais entrosado Com jogadores Em excelente fase Que eram O Vinícius O Nicolas O ataque Nicolas e Pedro Raul Estava bem encaixado Ali Os dois centroavantes Dentro da área Fazendo muitos gols No campeonato goiano Tomara que o Goiás Consiga repetir Esses resultados No jogo De logo mais Às 19h Lá em Catalão Crack e Goiás Então esse foi mais um vídeo Agradeço você Que esteve aqui Com a gente Peço que você Deixe os seus comentários Dizendo qual a sua expectativa Do jogo O que você está achando Do vídeo O que você está achando Do canal Eu agradeço Mais uma vez Aqui foi Sampa Mito Te deixo um abraço Saudações Esmeraldinas Que o Goiás ganhe hoje Até o próximo vídeo E fui Tchau Tchau Tchau